Vai mais de novo. Tchau, M.L. Come, já bota pra comer. Não bebe água, não. Preciso dos dois. Muito anda, quadrada. Compre mais comida, mano. Eu tô com comida aqui também. Mas é, tia Nina, tia Nina, tá complicado. Pega aqui, pô. Sabe pedir não, é? Meu Deus, hein, fulbecue. Minha nossa senhora. Vai dormir também. O que é isso? Pedei, pedei. Pedei nem as minhas? Pedei, pedei. Fala muito. Brincadeira, brincadeira. Só sabe rir, não ajuda nas invasões. Só fica de... Comi, comi. Essa aqui, vai falar muito também? Toma. Caralho, eu tô dando tempo. Sério? Olha. Fica falando muito aí, apitando demais, ué. O Beka endoidou aqui. Pois é, põe esse aqui também. Tchau. Ô Beka, sai de sacanagem que não é cara, né? Eu vou cobrar duas vezes. Menino, menino. Eu vou cobrar duas vezes. Sede, sede, sede. Tu já levantou quatro vezes, mano. Não dá tempo, cara. Dá, pega água aí, meu filho. Vai, beba. Quem diz ele que tem mais de dois milhões sujos na casa dele. Oh, dois milhão sujo. Ai, caneta. Ele deve pagar. Agressivo. Ô, Tianina, já levanta e dá tratamento, Tianina. Você tá muito lenta, pô. Muito lenta? Eu tô levantando e você tá matando. Tá achando o que? Olha o tanto de gente que tem aqui. Que que tu quer, Matheuzinho? Tô sozinha. Fica reclamando aí, eu vou embora. Aqui tá também. Eu quero outra tapa, né? Esperar também. Que tapa? Eu não lembro de nada, não. Ah. Poxa abusada, já vão fazendo a filinha aí também. Ai, sem querer, sem querer. Ai, cê tá de sacanagem, hein, Matheuzinho. Já vai também. Vou atirar aqui. Cala. Para aí, agora, para aí. É, azaralha aí, pode me falar aí, Tianina. Vou sair de perto aqui. Vou até sair de perto. É, azaralha aí, pode me dar um salve, Tianina. Calma, ninguém vai pra bala, não. Só cê se parar com o grau. Eles esperam aí, Tianina. Ficou a me dar um trato aqui, não? Fechou? Cezinho, comidinha, aguinha? Cezinho? Ah, tô tomando comida. Comidinha, comidinha. Vixe, vai desmaiar de novo. Tem que ser, tem, tem. Eu acho que não vou desmaiar.